Olá telespectadores, bem-vindos novamente ao meu programa Jornal Semanário, onde assiste a informação importante quando a Timor-Leste acontece durante a Semana de Né. Hoje, a missa fala sobre a notícia de quando a reza da vítima em Rússia em inundação e a Timor-Leste. No nosso governo se apoia o material de construção da vítima em inundação. Tira mais e acompanha a Moutouk. Em uma inundação, em um lugar de Rússia em Moutouk, um lugar de reússia em Moutouk, inclui a facilidade pública para que atam estragos. Também a inundação não acontece durante a Semana de Né. Inundação não acontece durante a Loura em Rússia. E no sábado e no domingo, resulta em uma inundação, 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 em uma inundação. E no sábado, em uma inundação, em uma inundação, em uma inundação, em uma inundação, clínica Bairro Pité, Madre Salesiana Balidi, Rádio Serosa, Dom Bosco, Proteção Civil Caicoli, Liceu, Cruz Vermelha Timor-Leste, no fato em Sira-Celotan. Mas, por isso, o provisório também se verifica no ralo de identificação da vítima Sira e do território nacional. Equipe cobertura, ZMN. Papa Francisco reza a vítima do Sira-Celotan em Timor-Leste. Há foi em audiência geral, Papa ratou a oração da vítima do Sira-Celotan em uma inundação, em uma inundação, em uma inundação, em uma inundação, em uma inundação. Decidero assegurar o meu recordo na preguiça para as vítimas das inundações que nos dias esforços têm colpido a Indonésia e o Timor-Leste. Senhor, acolha os defuntos com fortes familiares e sostenga quantos anos perço a sua habitação. Equipe cobertura, ZMN. Governo declara estado calamidade a nível nacional, onde assor o acontecimento e erosão no inundação e o município dele. Governo de Rússia-Renéu, Conselho-Ministro, aprova o projeto Resolução-Governo, onde decide declarar estado calamidade e a nível nacional do período lorontol nulo, onde assor o acontecimento e o inundação no município dele, e a domingo, madrugada, loronrat, fulano abril, nebe provoca o ciclo tropical serosa. O governo criou um grupo de serviço técnico, que é responsável pela identificação de infraestrutura no equipamento público coletivo, que é um estrago de inundação, onde prepara propostas para a reconstrução e a reabilitação. O governo manda a comunidade de Sirahari uma e a área de inundação, no área de Forololom, nebe na Tontoaz, também perigo teve para emanar vida. No forma de utilização, raio nebe, ele aumenta o risco do acontecimento. O governo manda a comunidade de Sirahari uma e a área de inundação no município dele. Nebe, situação calamidade e a município dele. Mas que e a município de Sirahari, nós sofrem, nebe, categoria e a município de Sirahari, município de Sirahari, lá, nessa rua, situação calamidade e a município dele. Com declaração, nebe, cria o grupo de serviço técnico, nebe, mas que se identifica responsável pela identificação de infraestrutura no equipamento público coletivo de Sirahari, bando, moça para a área de uma e a fato de ser nebe, mas que o risco faz a tobele sofrer estrago, se de repente o dar por Tundã. Dados nebe, secretário de Estado de Proteção Civil, Joaquim Guzmão, apresenta, e a Conselho Ministro, com a apontação situação, o impacto e inundação, e a Loron Had, Fulano Abril, e a Tudu, e a Bicicri, um santo, uma clara com uma, e a Dili, e a Dadao, alojado, e a Centro Acolhamento, e a Espalha, e a Cidade, e a Dijastro Natural, e a Resulta, e a Manain, e a Nulo Resinrua, e a Macmate, no Rússi, número, e a Rua Nulo Resinrua, e o município dele, e a Ainaru, e a Manain Sanulo, e a Manatuto, e a Manain Lima, e a Viqueque Naintolo, no município Aileu Rua, Almeida dos Santos, Ferdi Soares, Zé Amen. Acebispo Metropolitadele, Dom Virgílio do Carmo da Silva, estebe, o seu governo, atufo a prioridade, ba vítima inundação. Dom Virgílio do Carmo da Silva, atu a Lihiracne, relaciona a vítima inundação, nebe horas ne, refugia, ba ia fat inseguro, e a Dili, tamba sirane uma hetang estragus, usi udang no anin bot, nebe akontese, e a Domingo madrugada. Arcebispo, usubat Timurwanhotu, serviswamutu ke guverno, o difutulun urgente, ba vítima sirane, inundação, tamba o hinloron Timor-Leste, a soru situasang difisil, nebe emabarak, e a sofrimento nilaran. Sarga sanitario, buah tidak istar emergensi, ini urgesi tinggi dadeh, a tersalbanku, menangyamores, moras ne la bela da. Nabe esitçao inda ne, ita kogwa atu, ujato la atur, buat nabe Nazarene, ensa ita kogwa atu, il vita na fatih, mauras ne la atur protokol na fatih, maeta ita makamataan, ba ia, realidad, dan ikutangki, setanam haruk serne, fitabitama, setanam tar, selahal, sai serne fatih, serba helena bebe. E hout, nabe, onda dilema idam, kau ita aturinan katak lalik, timbri batu, 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 tiga korita kasurun, tapi emergensi, ini sebesar, ini sebesar, itu sebesar, dan itu kekatatan. Dadaun, komnidari ne, afetaduhus inundasang, hodie vacuabafatin evakuasang, hamotuk, krihon atusidaresin, ba ia, fatin sirahanesan, sentru formesang dom Bosku Komoro, protesang sivil kaikoli, liseu, Cruz Vermelia Timor Leste, infordep, Igreja Bidao, klinika Bayru PTE, madres Salesiana Balidi, radio saroja, nosiraselo, abraumahmeral, Dilma Sujeti, E aí 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 E aí